E aí seus puto! Neste mês de outubro de 2016 o Aerosmith esteve no Brasil com a turnê Rock'n'Roll Rumble que trouxe a banda em sua formação original. Eu tive a oportunidade de assistir ao show de São Paulo no Allianz Parque no dia 15 de outubro e cara, os tiozinhos deram uma verdadeira aula de Rock'n'Roll que eu aproveitei inclusive ó, pra guardar um copinho ó. O legal de chegar cedo no show é que você pode já começar a tomar umas beijas e fazer um estoquezinho do copo. Mas vamos ao que interessa, antes do show do Aerosmith tivemos a banda de abertura Silks 66. Os caras parecem que agradaram bastante o vídeo do Aerosmith. Algumas opiniões sempre são divididas, né? Tem alguns que são um pouco mais intolerantes com a banda de abertura, mas no geral eles agitam bem a galera aqui ó. E chamaram a Estela Chamada, fizeram um desafio pra mostrar pro Aerosmith que já tá lá atrás do palco que a galera do Brasil também é um terror pra caralho. Mas a galera queria mesmo é ver o Aerosmith e segundo o próprio Steven Tyler, 50 mil pessoas estiveram lá no estádio pra assistir o show. E como já era de se esperar, a banda preparou um repertório cheio de clássicos que passeou por todas as fases da banda. Mas uma coisa curiosa é que as músicas dos anos 70, por exemplo, não empolgaram tanto. A galera ficou mais quieta assim, mais prestando atenção no show assim. É diferente dos hits que tocavam nas rádios, por exemplo, como Pink, Crying, Crazy. Essas músicas fizeram a galera pirar assim, foi um negócio tipo de outro mundo. A própria Dona na Mesa Fing fez muita gente chorar e muito casalzinho se apaixonar ainda mais do que já estavam apaixonados. Olha só que lindo! Aerosmith promovendo o amor. Esse show do Aerosmith me deixou realmente impressionado, porque, cara, os caras já estão chegando nos 70 anos e a performance deles de palco é muito foda. Tipo, eles têm um pique assim que não dá pra explicar. O Steven Tyler andando pra lá e pra cá o tempo inteiro, brincando com a galera e canta e toca gaita e joga coisa pra galera. E, cara, tipo, é muito... não tem como explicar, assim, muito bem. É só... acho que tem coisa que é só vivendo mesmo a experiência do show. Só quem tava lá mesmo que vai entender. Impecável, assim, o bagulho foi muito foda. Tipo, no sentido, assim, que eles não fizeram também muita pirotecnia, não teve muito efeito de palco, assim. O negócio foi mais rock and roll mesmo e show de luzes ali. Show de rock mesmo, assim, mais clássico. Não dá pra falar muito que é básico porque é um puto espetáculo, né? Tipo, num estádio lotado. Enfim, os caras tudo já chegando no setentão, arregaçaram e deixaram a molecada no chinelo, mano. Os caras chegaram lá e falaram, ó, é assim que faz o bagulho. É assim. E mostrou que eles sabem realmente o que eles fazem. Eles sabem realmente entreter. Esse pode ter sido o último show do Aerosmith em São Paulo. Mas só que, se você não teve a oportunidade de ver, no ano que vem eles vão estar no Rock in Rio no dia 21 de setembro. Esse sim promete ser o último show do Aerosmith no Brasil. Pelo menos o último show até eles inventarem de fazer uma segunda turnê de despedida, né? Porque sabe como é, né? Um monte de banda aí, os caras, ah, turnê de despedida. Dois anos depois, faz turnê de novo de despedida. E fica nessa aí, ó. De dois em dois anos, turnê de despedida. Mas então, sei lá, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Porque eu não sei o que o Aerosmith vai fazer de agora em diante. Mas a gente espera que não acabe. Eu acho que não deveria acabar. Eu acho que não deveria acabar porque eles estão bem ainda. Eles não estão, tipo, naquele pique que você olha assim e fala, Puta, não. Deixa esses caras aposentarem porque eles não estão aguentando mais. Não. Eles estão bem. Eles estão, tipo, em forma assim. Eles estão aguentando subir no palco e tal e fazer um show bacana. Então isso eu acho importante e eu acho do caralho. Então, ó. Steven Tyler. Pensa aí, ó. Troca ideia com o Joe Perry aí, ó. Fala, ó. Melhor a gente não parar não, meu. Os cabelinhos estão branquinhos. Mas ainda dá pra tocar mais um som aí. E vamos que vamos. Porque o Rock and Roll só tem a ganhar com isso. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a Mercury Concerts e a Cato Comunicação por essa grandissíssima oportunidade. Valeuzaço mesmo. Foi muito foda. Muito louco. Muito supimpa. Muito... Uhul. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E me siga nas redes sociais que estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. E se você queria saber um pouco mais do show do Aerosmith em São Paulo e não tinha dado certo por A mais B. Se liga no Plano D. Se inscreva no Bye Eover. Se inscreva no canal no canal e vindosER inscrever. Para tambémar trocações dayrão. E aí